Fecha na Roça em casa, todo sábado eu tô aqui na TV, 12h30, sábado tem Flávio José, Lara Amélia, olha, nós estreamos com tudo sábado passado, né? Foi muito legal, tinha Santana, tinha Molima, teve Cirano, ó, foi isso uma fecha bacana? Então não se preocupa, você não vai sair de casa, nesse sábado vai ter muito mais balanceio pra você sacudir o seu esqueleto, dançar aquele shot com o seu parceiro, com a sua parceira, tem receitas típicas, tem TBT de 20 anos, o projeto Fecha na Roça, tem os causos da maga pra gente dar risada, é garantida a alegria, né? E a música do cantor são vários, tem Felipe Santos, Flávio José, Lara Amélia, John Geração, já vai se preparando, porque quando chegar sábado, forrozinho, pra todo mundo sair arrastando o sofá de casa pra dançar, forró arretado aqui comigo, tá? Lembrando que no Portal T5 a gente tem um conteúdo muito especial pra você, você vai ficar por dentro das lives que estão rolando, tem dicas de decoração, tem receita, tem uma playlist muito legal, tem o quiz divertido, que é um joguinho muito legal, tem muita, ó, e tem até espaço pra sua foto aparecer no nosso programa. Ah, Fernandinho, eu quero aparecer, vá lá no Portal T5, inclusive através desse QR Code que tá aparecendo aqui na telinha, você coloca a câmera do seu celular, já vai direto lá pro Portal T5, pra nossa página do Fecha na Roça, tá? Lembrando que nesse sábado, meio de 30, prepara a sala da sua casa, que eu vou levar um forró arretado de mão pra você. Festa na Roça em Casa, oferecimento, Brilux. Nesse São João, tá limpo, é Brilux. Nagem, tamo junto da tecnologia, tamo junto de você. Dental Center, sinta-se melhor. Sorria, Armazém Paraíba, sua atitude faz a diferença. E ainda falando de Fecha na Roça, você pode pedir música pras nossas atrações. Já precisa dizer assim, ô Flávio José, meu nome é fulana, eu moro aqui em tal lugar, canta aquela música pra mim, né? É, ó que bacana, chique, né não? Então grava um vídeo. Lembrando que esse vídeo tem que ser na vertical, diferente dos pedidos anteriores, que a gente sempre pede pra você gravar com o celular deitado, na horizontal, não. Dessa vez é vertical, porque entrou numa arte muito bacana que a gente fez. E manda pro nosso zap, 988-93-3999, tá? E aí pode ser pra Flávio José, pode ser pro Felipe, pode ser pro João Geração. Enfim, pra quem você quiser, combinado assim, vou estar esperando o teu vídeo, tá? Vai lá interagir, vamos ver quem tá com a gente no Instagram? Beijo pra Paulinha, obrigada pelo elogio.